Olá, consultoristas! É o nosso meio-dia e consultoria. Hoje nós vamos falar sobre o controle de temperatura durante o preparo dos alimentos. Estava sumida daqui esses dias por conta da correia de trabalho, mas consegui voltar a me encontrar com vocês. Nos nossos últimos encontros eu falei sobre o controle de temperatura no recebimento, que eu falei no armazenamento e agora é hora da gente falar sobre o momento do preparo dos alimentos. Se você não assistiu esses conteúdos anteriores, estão salvos aqui no meu Instagram, no IGTV. Depois se dá uma conferida, tá? Olá, Bru! Olá, Paula! Sejam bem-vindos todos que estão aqui comigo hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre o controle de temperatura no preparo, que é uma etapa muito importante. É o momento em que o alimento está exposto, o manipulador está tendo contato com o alimento, então ele está sendo porcionado, ele está sendo descongelado, ele está sendo cozido, frito, assado, enfim. A gente precisa ter controle de temperatura nessas etapas também. Para os alimentos que serão consumidos quentes, é importante que durante o preparo, esse cozimento, essa fritura, esse assamento, faça com que o alimento ultrapasse a temperatura de 70 graus Celsius. Como que eu vou saber isso? Usando o termômetro espeto, tá? Então se eu estou assando uma carne, uma carne alta principalmente, eu preciso perfurar ela com o termômetro espeto, olhar aqui no visorzinho se a temperatura está ultrapassando nesse centro do alimento os 70 graus para que eu tenha certeza de que todo o alimento chegou nessa temperatura de segurança, tá? Então eu vou precisar desse termômetro. Estou fazendo uma lasanha, estou fazendo um molho, estou fazendo um feijão, tudo que eu consegui, né, é introduzir o termômetro para chegar no centro do alimento ou no centro da panela, o centro da panela também é importante, tá? Eu preciso usar o termômetro espeto. Pensa comigo, a panela ela está ali no fogão, certo? Então, esse aquecimento vem do fogo para a panela, né, por toda a superfície da panela e esse contato do alimento com a panela é que vai gerar esse aquecimento do alimento. Então, esse contato, ele começa de fora, de baixo, para o centro, porque o centro é a parte que não tem contato com as paredes da panela, que estão quentes e gerando esse aquecimento por esse contato. Então, quando eu coloco o termômetro espeto no centro, eu consigo saber se toda a panela está nessa temperatura acima de 70 graus Celsius. Assim também serve para um bolo, para um pudim, tudo que eu fizer que for aquecido, precisa ultrapassar a temperatura dos 70 graus Celsius durante o preparo, tá? E muitos alimentos, gente, vão ultrapassar muito essa temperatura. O que eu não posso é deixar com que os alimentos não cheguem nessa temperatura. Então, quando eu entendo que o alimento passou dos 70 graus Celsius, eu tenho certeza de que nós eliminamos uma carga microbiana bem alta, tá? Então, é importante a gente entender essa questão do controle de temperatura no preparo para que a gente tome esses cuidados, né? Outro ponto importante é o cuidado lá no descongelamento, né? É você tirar o alimento do freezer, colocar sob refrigeração para que ele descongele num ambiente seguro. Então, nada de descongelar alimento na bancada, na torneira da pia, no sol, né? A gente já ouve inúmeras histórias, né? De inúmeras histórias de descongelamentos feitos de forma incorreta. Então, a gente precisa ter essa atenção nisso também. Então, eu vou tirar do freezer, vou colocar na geladeira, vou deixar ele descongelando. Para isso, eu tenho que sim me programar, porque tem peças de carnes que são grandes, que demoram para descongelar. Então, eu vou tirar ela com mais antecedência, para que dê tempo de, no dia que eu preciso usar, essa carne estar descongelada, tá? Então, tudo isso são pontos importantes que requer uma organização na cozinha para que a gente não passe por nenhum problema. A legislação, ela só permite descongelamento imediato, né? Assim, mais rápido, se ele for feito em micro-ondas e se esse alimento descongelado for direto para a coxão depois. Só que se a gente for pensar numa carne, né? A carne perde a qualidade se for feito dessa maneira, né? Não dá para fazer isso com carne. Com molho, algum outro tipo de alimento, até dá. Mas a carne, ela perde qualidade, porque no micro-ondas ela vai dar uma cozinhada, ela vai ficar com uma aparência meio emborrachada, uma textura mais emborrachada. Então, não é interessante. Por isso que a gente tem que se programar para fazer o descongelamento da forma correta e, consequentemente, ter a carne que a gente precisa na data que a gente precisa, tá? Então, com uma certa antecedência e uma programação. E aí, gente, tudo que eu precisar aferir temperatura, eu vou usar o termômetro espeto porque eu estou trabalhando com um alimento que passou por um processo de cozimento e que eu preciso verificar se o centro desse alimento está bem cozido, assado, se chegou na temperatura que a gente precisa. Na sequência, esse alimento vai ser dirigido para a conservação quente ou a conservação fria, né? A refrigeração. E aí, eu preciso entender como esse alimento vai ser servido para que, no momento em que ele for servido, ele esteja numa temperatura acima dos 65 graus, pelo menos, para que a gente mantenha, durante o serviço, o alimento também seguro, né? Porque eu eliminei micro-organismos, mas a gente pode ter uma recontaminação, pode crescer micro-organismos novamente. Se eu der condições ambientais para o micro-organismo se desenvolver, ele vai se desenvolver automaticamente. Então, esse ambiente em que o alimento está exposto tem que ser um ambiente seguro. E a nossa maior forma de garantir essa segurança é com o controle de temperatura. É o controle de temperatura que vai me ajudar a manter esse alimento após esse preparo, né? Sem crescimento microbiano. Ou com um crescimento microbiano muito reduzido, que não vai me gerar um surto alimentar, né? Que é o que a gente mais preocupa. Então, a gente precisa estar atento às temperaturas durante o preparo também. A nossa principal ferramenta vai ser o termômetro espeto, tá? O infravermelho a gente vai usar para equipamentos, o infravermelho a gente vai usar no recebimento, né? Mas o espeto a gente vai usar, então, no momento do preparo, porque eu preciso verificar esse centro do alimento. Tenho que ter certeza de que todo o alimento, ao ser preparado, chegou na temperatura segura de eliminação de micro-organismo, de crescimento microbiano, tá? Então, fique atento. Tenha os seus termômetros. Oriente o seu cliente a ter o termômetro dele também, para que a gente possa fazer esse controle. Que só é possível com um termômetro em mãos. A gente não consegue visualmente, ou colocando a mão, saber se o alimento realmente está seguro, chegou na temperatura que a gente precisa. A gente vai precisar do termômetro para essa aferição, para ter essa certeza, para poder até registrar isso nas planilhas também, né? Porque a gente também vai registrar esse controle de temperatura em planilhas. Então, é importante estar com o seu termômetro aí. A legislação também fala sobre temperatura no caso de frituras, né? Ela fala que o óleo, ele não pode ultrapassar a temperatura de 180 graus. Porque começa a acontecer a degradação desse óleo, tá? Então, é importante que você verifique aí, no estabelecimento do seu cliente, né? Se há esse controle, porque algumas fritadeiras têm o controle de temperatura, outras mais antigas não têm. Então, é importante a gente verificar se estamos cumprindo essa regra, né? No estabelecimento do cliente, tá? Então, use o seu termômetro aí. Tenha ele em mãos. Ele vai ser um do seu parceiro nas suas consultorias, para a gente ter certeza, né? Que o alimento está na temperatura que a gente precisa.